Oi, eu sou a Mayara Souto, repórter do NSC Total, e esse é o podcast S100 5 Minutos, onde você fica sabendo as principais notícias do nosso estado. Vamos aos destaques dessa segunda-feira, 11 de abril de 2022. Começamos a semana com uma ótima novidade para quem gosta de viajar. Santa Catarina vai ter uma nova linha regular internacional. O voo sairá do aeroporto de Florianópolis, com destino a Santiago do Chile, que é a capital chilena. O serviço será oferecido três vezes por semana. A empresa aérea Sky será responsável pela ligação. O início está previsto para 3 de julho, e vai rolar até um preço promocional para o lançamento da linha. Com varilana e NSC Total. O parque Beto Carreiro foi palco de uma operação cinematográfica nesse fim de semana. Isso porque um criminoso foi preso dentro do parque no domingo. Segundo a polícia militar, o homem é considerado de alta periculosidade e responde por crimes graves. Agentes por terra e também de helicóptero participaram da ação. A PM informou que vinha monitorando o homem e soube que neste fim de semana ele iria ao parque. Uma operação foi montada para prendê-lo durante o passeio, mas com cuidado para evitar danos aos visitantes. Um vídeo mostra toda a perseguição. Confere lá na NSC Total. Ainda falando de operação, as buscas pelos brasileiros que estavam em avião desaparecido na Argentina continuam. As autoridades responsáveis pela busca afirmam que, conforme os dias passam, menor é a possibilidade de encontrar os três brasileiros que estavam a bordo com vida. Já são cinco dias de procura e as condições meteorológicas não estão ajudando. A roda gigante de Balneário Camboriú vai ganhar uma gêmea em São Paulo. A chamada Roda São Paulo será a maior da América Latina e ficará no Parque Cândido Portinari, na capital paulista. A atração é instalada pela SPBW Entretenimento, empresa liderada pelo grupo catarinense Interparques Holding, que implantou e opera a roda gigante de BC. Você pode ver as fotos da construção lá no nosso portal. Agora falando de economia. A queda no consumo de carne bovina fez o preço cair em Santa Catarina. O músculo, um dos cortes mais populares, teve alta de 26% entre 2020 e 2022. Mas no último mês registrou queda de 8%. O índice de preços ao consumidor calculados pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, mostra que a categoria de carnes em Santa Catarina teve inflação negativa em março, na comparação com fevereiro. Entre os cortes de carne bovina mais procurados, apenas o contrafilé teve alta. Você pode conferir a tabela de preços dos cortes de carne em vários supermercados do Estado no NSC Total. Para terminar o podcast de hoje, vamos falar de BBB. Linda Quebrada foi eliminada de ontem, com 77,6% dos votos. No mesmo dia, já tivemos uma nova formação de paredão. A Berlinda foi formada pela indicação do líder, votação no confessionário e mais um voto envolvendo a dinâmica do dedo duro. Gustavo, Natália e Paulo André são os emparedados. Quem você acha que vai sair? Vote lá no NSC Total. Esse foi esse em 5 minutos, o podcast do NSC Total, publicado de segunda a sexta. A produção e edição de som são minhas, Maiara Solto, e a coordenação é de Carolina Amarasco. Essas e outras notícias você pode conferir em nctotal.com.br. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Obrigado.